Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo com os 10 cremes de pentear que eu mais amei usar em todo o ano de 2015. Esses cremes que eu separei aqui foram muito difíceis para eu separar, porque graças a Deus eu tenho bastante coisa, né? Tem coisa que já está acabando, tem muita coisa com restinho, mas mesmo assim foi difícil de separar. Eu separei os que eu mais gosto de usar mesmo no dia a dia, nos dias especiais, no dia de festa, dia de reunião de trabalho. São os cremes que eu mais gosto de usar, são esses. E eu vou pegar aqui, tem um aqui que está atrás e eu esqueci de colocar no lugar, vou colocar aqui. Então vamos começar com o décimo lugar. Décimo lugar, Collioli da Lula. Eu gostei, abaixo a ditadura dos lisos. Gostei, um creme bom, fácil de passar. O segredo desse creme é passar pouco, porque senão ele pesa. Gostei bastante. Esse daqui é adorável. Creme de pentear Cachos Perfeitos da Monange. Eu tinha esse creme na época que eu usava mais, quando eu estava na época da transição. Aí ele ficou com restinho e eu parei de usar. Mas depois que eu vi um vídeo de uma menina fazendo fitagem com pente, que eu aprendi a fazer com ela, ela usou esse aqui. E aí eu fiz direitinho como ela fez. A fitagem, a pente, o cabelo ficou lindo. Depois disso, não fico mais sem esse creme. Acaba e eu vou comprar de novo, porque esse daqui é realmente muito bom. Os cachos ficam muito bonitos. Esse daqui é o Argenina Resiste Restituição de Massa da Eusef. L'Oreal Eusef. Adorável esse creme. Esse creme aqui, ele deixa o fio mais encorpado. Eu sinto que o cabelo, ele não fica leve. Ao contrário, ele dá um peso no cabelo, porque ele reforça o fio. A gente sente mesmo o fio mais encorpado, mais grosso. Parece que ele encorpa, ele engrossa mesmo os fios. Eu adoro isso aqui. Quando eu tenho que fazer a restauração, a reconstrução, uma vez por mês, aí eu uso esse daqui. Mas o creme eu sempre uso. Eu uso toda a linha, né? Então, agora esse daqui. Supreme Contro. Esse daqui está em sétimo lugar. Esse aqui, sétimo lugar. Supreme Contro 4D. 48 horas de controle supremo. Muito bom esse creme. Esse aqui, ele não é de cacho, né? Ele não fala em cachos. Mas tudo nele, ele é ultramodelador. Ele tem uma coisa nele que ele firma, né? Ele modela e ele segura o jeito que você penteia o cabelo. Do jeito que você arruma o cabelo, aí ele vai ficar. Muito bom. O cabelo fica firme. Muito bom. O cacho fica firme. Esse daqui é o creme ativador, né? Creme, levinho e ativador forte. Creme, levinho e ativador forte. Gosto muito. É um dos cremes que eu uso para sair. Quando eu tenho alguma coisa, um evento. É um dos que eu uso para eventos. Porque o cabelo fica bem firme e dura vários dias, né? Vários, vários dias. Assim, três dias, né? Quatro dias. Mas eu não gosto de ficar com quatro dias sem o cabelo lavar, não. Tá? O terceiro dia já estou lavando o cabelo. Esse daqui foi uma surpresinha, gente. Olha só. É isso que eu queria falar. Reconstrução completa da Dolph. Gente, que creme de penteado bom esse. Eu sempre vi esse creme na prateleira. Confia, sempre lá, sempre lá. Nunca tive a curiosidade de comprar. Mas aí, eu comprei a linha completa. O shampoo, o condicionador, isso daqui e a coisa de... E olha, o cabelo fica legal, hein? O cabelo fica bom. Dolph. Até me surpreendi. Eu nunca tinha comprado muita coisa da Dolph, não. Mas esse daqui, o cabelo fica leve. Vou comprar. Já está vazio. Está vazio. Acabou. Eu só guardei isso aqui para poder fazer esse dos que eu gostei de usar. E eu adorei usar isso aqui. E vou comprar outro. Tá? Muito bom. Reconstrução completa da Dolph. Legal. E em quarto lugar. Quer dizer, o Dolph ficou em quinto lugar, gente. Ficou em quinto, tá? E agora, em quarto lugar. O Crespíssimo Poderoso do Tô de Cacho. O cabelo fica lindo com esse creme. Fica lindo. O cabelo fica todo, todo, todo cacheado. Mas ele fica lindo, 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 lindo. Lindo mesmo. Lindo. Adoro esse creme, gente. Adoro. Salon Line está de parabéns. Eu adoro esse creme. Esse daqui é um dos que não fico sem. Que nem seda. Que eu não fico sem. Tá? Esse daqui. Dez. Nota dez. Esse daqui também. Ah, gente. Eu gosto demais desse Hidra. Teve gente que falou que ele resseca o cabelo, né? Resseca aqui e tal. Mas eu acho que deve ter passado demais, né? Não é não? Sei lá. Eu gostei tanto dele. Aí acabou de trezentos... Gente, eu detonei esse creme. Eu tinha o de trezentos gramas. Aí eu acabei com ele. Que eu tava usando direto. Eu não tava usando nenhum outro. Até esse daqui eu coloquei um pouquinho de ladinho, sabe? Pra poder usar esse. E aí acabou. Acabou. Aí eu fiquei que nem uma louca. Aí eu fui comprar outro. De trezentos. Aí eu cheguei lá e achei esse de quinhentos. E já tá na metade. Gente, eu tô usando demais. Eu tô com ele hoje. Eu tô com ele hoje. Eu gosto que ele deixa o cabelo soltinho. Aqui. Tanto soltinho. E cheio. O cabelo fica cheio, né? Fica assim, volumoso. Ele não tira o volume. Esse daqui é dez também. Adoro. Terceiro lugar. Com honra. Né? Terceiro lugar com honra. Segundo lugar é o meu seda. É o meu preferidaço, né? Muito bom esse creme. O cabelo fica brilhante, leve, solto. Um charme. Um charme. Toda vez que... É incrível. Eu uso todos esses cremes. Mas no dia que eu coloco esse daqui, eu recebo elogios. Dá uma diferença. Dá um... Um quê? Uma coisa. O cabelo fica com brilho. Ele é legal esse creme. Muito bom. Seda. Dez. Muito bom. Caixas comportados e definidos. Mesmo. E o top dos tops é o meu querido, que já tá comigo já há um tempo. Tô vendo que a data da validade dele vai... Ih, ainda tá longe. 2017. Ainda tá longe. Então, esse daqui é o da Beleza Natural. Cachos intensos. Adoro. Para cachos com anéis pequenos e fechados. Exatamente como os meus. Esses cachos pequenininhos. São pequenos. Eu adoro. O cabelo fica lindo com esse creme. Fica muito bonito. Esse daqui eu só uso mesmo para festas. Quando eu tenho alguma coisa especial na igreja. Tenho alguma coisa assim fora do normal no meu trabalho também. Tenho alguma visita na empresa de alguém, de outra empresa que vai na minha. Aí a gente tem que estar bem apresentado, né? E aí eu já vou arrumada. Eu arrumo o cabelo com esse daqui. Tá? Muito bom. Muito bom. Tá? Então, esses foram os top... Meu top 10. Desculpe se eu falei demais. Como sempre, né? Eu falo demais. E foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.